As pessoas que foram jovens entre os anos 2000 e 2006 com certeza conheceram e deram muitas risadas com o Sérgio Rondiakoff. O ator interpretou o icônico e atrapalhado Arthur Malta, mais conhecido como Cabeção, durante seis anos em Malhação. Quando é que vocês dois vão crescer, hein? Posso saber? Pois é, Vinícius. Eu estava praticamente à beira da morte, cara, com o pé na cova. Não posso me divertir um pouquinho, não? Após o sucesso no programa da TV Globo, o artista ficou muito tempo longe dos holofotes e precisou lidar com alguns problemas pessoais. Assim, venha descobrir por onde anda o nosso amado Cabeção e o que aconteceu com ele durante esse tempo longe das telas. Assista até o final porque o vídeo está muito interessante. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, hein? Então é isso. Bora lá! Carreira Por muito tempo, Serginho brilhou nas tardes da TV Globo ao lado de Kwon Raymond, Fernanda Vasconcelos, Guilherme Bellinger e mais deste ano. Em 2004, o sucesso do personagem era tanto que por um tempo ele teve um quadro chamado Cabeção em Ação no programa de televisão Video Show. Entretanto, o ator teve algumas dificuldades para se firmar em outras produções. Ron Jacob fez alguns filmes e novelas como Pé na Jaca, Didi o Caçador de Tesouros e Bela Feia. Todos até 2010, quando o ator começou a sumir ainda mais das telinhas e das telonas. Em 2014, teve um breve retorno e uma nova participação como repórter do Video Show, mas a parceria durou pouco. Com mais um tempo fora, o ator aparentava ter retornado de vez às produções em 2018, participando de ao menos um filme ou série por ano. Em 2018, Ron Jacob fez parte do elenco da série Impuros e do filme A Repartição no Tempo. Em 2019, participou de um longa-metragem do seriado Impuros e em 2020, fez parte do elenco do reality show Made in Japão da Record. Em 2021, ele participou da gravação de Rocinha. Toda a história tem dois lados. Polêmicas. Vazamento de vídeo íntimo. Em maio de 2012, um vídeo íntimo de Sérgio Rondiakoff viralizou na internet. Nas imagens vazadas, ele aparece mostrando brinquedos eróticos e depois se masturbando. Em entrevista ao Ego em 2012, ele afirmou ter sofrido um golpe com o vazamento das imagens. Abre aspas. Era um vídeo que eu estava vendo e apareceu uma mulher com um vibrador semelhante àquele que eu tenho. O artista que fez sucesso em Malhação afirmou interagir com uma desconhecida na internet no momento em que as imagens foram gravadas. Ele ainda completou. Era tudo muito orquestrado. Em publicação feita no Instagram em junho de 2013, Sérgio Rondiakoff apareceu apontando uma arma e fazendo gestos obscenos para a câmera. A foto foi apagada da mesma rede social. Em um dos registros, o ator também aparecia armado ao lado do rapper Taide. Em 2018, o ator postou novamente essa imagem e afirmou ser parte da divulgação do filme Soroshi, lançado um ano antes. Nesse caso aqui, eu vejo que não tem nada de mais até porque ele estava gravando um filme. Corte em A Fazenda Sérgio Rondiakoff era um dos nomes mais cotados para participar de A Fazenda 11. Reality é exibido pela Record em 2019. Segundo o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, o ator foi cortado do elenco por conta de uma entrevista antiga para o Jornal Extra. Na conversa com o veículo, ele teria afirmado que era um artista popular e participar do reality queimaria a carreira dele. O programa também apontou que o alto valor do cachê também pesou para a decisão. Em entrevista dada à coluna de Patrícia Cogutti, do jornal O Globo, Rondiakoff afirmou ter sido convidado para participar do programa e se arrependeu de ter recusado a proposta. Vida pessoal conturbada Por muito tempo, Serginho Rondiakoff voltou ao site de notícias por conta da aparência. Muitas páginas de fofoca começaram a perseguir, comentar e criticar o ator por estar bastante acima do peso e com a barba por fazer. Infelizmente, ela só não foi a maior polêmica da vida dele. Em agosto de 2021, a polícia de São Paulo fechou uma clínica de reabilitação para dependentes químicos na zona rural de Pindamonhangaba, no interior do estado. Isso por conta de denúncias de maus-tratos, cárcere privado e tortura contra os pacientes. Na lista de internados, a polícia encontrou o nome de Sérgio Rondiakoff. Para tentar limpar sua imagem, o ator fez um vídeo negando que estava na clínica e que, na verdade, esteve esse tempo todo curtindo as férias de inverno na casa da mãe, em Resende. Fala, galera! Aqui é o Sérgio Rondiakoff e estou gravando este vídeo para desejar uma boa tarde para vocês e para desmentir mais um boato que saiu na internet, a meu respeito, que eu estava internado em uma clínica, em cárcere privado. Não, mentira! Eu estou aqui com a minha mãe, em Resende. Estou curtindo aqui essas férias de inverno, aqui no meu cárcere privado. Essa vista é maneira, maravilhosa. Estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, da minha tia também, da minha família materna. Estou com muita saudade de vocês, desmentindo esse boato de que eu estaria em uma clínica de reabilitação, um centro de tratamento. Estou na minha mãe, em Resende, curtindo aqui. Espero ver vocês em breve, assim que essa pandemia acabar, seja nas telinhas, nos telões. Um beijo no coração para todos vocês. Um abraço! Entretanto, um dia depois, Ron Jakoff desmentiu essa afirmação em áudio enviado para sites de notícias. Na mensagem, o ator disse que sentia vergonha da sua situação e não queria que as pessoas soubessem que ele esteve por lá. Segundo o Eterno Cabeção, o principal motivo para ele ter mentido foi o medo de que, quando crescesse, o filho descobrisse sobre o fato. O ator pediu perdão pela mentira e também pediu a compreensão das pessoas. Atualmente, Sérgio Ron Jakoff está com 37 anos, namora Daniela Monteiro e é pai do pequeno Benjamin, de apenas um ano de idade. No Instagram, o ator compartilha vários momentos de alegria ao lado dos dois. Então é isso, galera. Vocês gostaram de saber por onde anda o nosso Eterno Cabeção hoje em dia? O que vocês acham da carreira e polêmicas dele? Deixe seu comentário aí embaixo, hein? Lembrando que quem fizer um comentário bem interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!